A paz seja contigo, como é que você está? Deus vai falar com você agora. Eu quero trazer um tema aqui muito forte para você. E eu quero fazer uma oração para você que não consegue dormir, você que não consegue ter paz, você sofre de insônia, você sofre de problemas para dormir, perturbações. Deus vai falar com você hoje aqui. E a mensagem que o Senhor me deu, antes de eu falar sobre essa mensagem, gostaria que você pudesse partilhar pelo menos sete vezes essa live, esse vídeo aqui. Partilha no Facebook, partilha no WhatsApp, partilha no Instagram, para que mais pessoas sejam abençoadas. Você não tem ideia de quantas pessoas não conseguem dormir, não têm sono, tem pessoas até que estão perturbadas, elas estão com angústia, com depressão, pensamentos confusos, não têm a paz. E eu quero abençoar essas pessoas. Então faça isso, partilha, subscreva o canal, clica no sininho e vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4, verso 8. Eu vou ler para você aqui. Diz assim, Salmos 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ok? Olha que passagem forte. Por algum tempo na minha vida eu tinha alguma dificuldade também de adormecer. E o Senhor me deu essa passagem. É muito forte, é ungida com uma unção que cura insônia. Você que tem problema de insônia, problema de dormir, de adormecer. A Bíblia diz aqui, em paz me deitarei e logo pegarei no sono. Porque, ó Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Então é Deus que te dá o sono, é Deus que te dá o repouso, é Deus que te dá a noite descansada. Quem é o diabo para te roubar o sono? Quem é o diabo para te roubar a paz? Eu quero orar com você e eu quero que estejas preparado e consciente que Deus vai curar agora a tua insônia em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela tua serva. Eu oro pelo teu servo agora. E eu declaro a graça de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a graça de Deus sobre a sua família, sobre a sua saúde. Esse problema de insônia que sai agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse problema que está a trazer falta de sono, essa angústia, essa perturbação, que sai agora no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que ele receba a saúde, que ele receba a cura, que ele receba o sono do justo, receba essa graça da parte de Deus, receba esse mover de Deus, receba um são que cura em o nome de Jesus Cristo. Repreendo esse espírito que te tira o sono, que te tira a paz, que te tira o repouso, que não te deixa dormir. Receba a graça de Deus, receba a libertação em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está a mostrar que está libertando muitas pessoas. Há alguém que sentiu dor de cabeça enquanto eu estava a orar. Deus está te curando. Vai lavar o rosto agora. Vai e lava o rosto. Toma um copo com água. O Senhor acaba de te curar em nome de Jesus Cristo. Se alegra. Regozija-te no Senhor. Agora deixa esclarecer algo sobre você. Como é que funciona a fé? A fé é certeza, é convicção das coisas que não se vêem, que você ainda não tocou. A Bíblia diz assim que a fé está no nosso coração. Criei por isso falei. Nós também cremos por isso, também falamos. A fé anda de mãos dadas com a confissão. Se você creu naquilo que orou, então você vai declarar já a sua cura. O que é que você vai declarar agora? Eu estou curada em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Cristo. Eu fui liberto. Eu fui transformado. Eu fui curado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba essa graça. Partilha esse vídeo com todos. Subscreva o nosso canal. Clica no sininho. Ativa o sino aí. Não se esqueça de partilhar com alguém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.